Seu riso garantido ou seu mau humor de volta, esse é o show do Sérgio Rabelo, show muito gostoso, engraçado. Eu tenho certeza que você não vai ficar um minuto sem gargalhar. Então se você quiser passar um final de semana agradável ao lado da sua família, da sua namorada, aproveita o show. Já está entrando no segundo ano em cartaz consecutivo com um grande sucesso e excelentes críticas aí do show do Sérgio Rabelo. Ele está aqui no teatro do Maxud Plaza. O Maxud Plaza tem um teatro muito bonito, enorme, com capacidade para muitas pessoas. Agora, quanto é que você vai pagar para gargalhar o show todo? R$ 25,00, somente R$ 25,00. Ele faz o show às sextas e sábados, às 21 horas. E quando você vem assistir o show, você ganha um ticket que te dá direito a jantar no bingo do Maxud Plaza. Mais R$ 10,00, isso se você quiser. E você pagando esses R$ 10,00, quando você recebe o ticket, se você quiser, você janta no bingo e você tem direito a entrada, drink, prato principal e também sobremesa. Olha só que beleza. E uma outra dica para você que é guia de turismo. Se você quiser montar um grupo e vir assistir o show, dá uma ligadinha antes para reservar o seu lugar, porque lota sempre. É muito engraçado e vem muita gente assistir. E você ainda tem um desconto especial. Então aproveite. O show é sexta e sábado, às 21 horas, aqui no Teatro do Maxud Plaza. O telefone deles é 253-4411. 253-4411 é aquele telefone que vai fazer você gargalhar o show todo. Show do Sérgio Rabelo.